Boa noite a todos, em primeiro lugar dou boas-vindas a todos os presentes, agradeço a presença de todos nessa segunda-feira, muito orgulho para nós ter os senhores e senhoras aqui conosco e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem à Ordem de Molê, com entrega de moções e aplausos da Câmara Municipal e fico muito honrado também da iniciativa dessa moção de aplausos ter partido do mandato do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, que hoje ocupa a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, razão pela qual a ausência dele, que está acompanhando o governador, mas que com muito orgulho, não só em recebê-los aqui na Assembleia Legislativa, mas através do meu mandato de deputado estadual em respeito às instituições, ao conservadorismo e, sobretudo, à importância histórica da Ordem de Molê, muito me honra estar com os senhores e com as senhoras aqui hoje. Convido para compor a mesa o grande mestre estadual Diogo Silva Damasceno. Convido o mestre conselheiro estadual Gabriel Dalta. Convido o secretário nacional da Associação Cultural de Molê Brasil, Carlos Alberto Mourão de Souza Filho. Convido o secretário de eventos e ex-grande mestre estadual do Rio de Janeiro, Marcio Schem. Convido o meu querido amigo, irmão, figura importante dessa casa, responsável por tudo que a gente trata sobre orçamento aqui na Assembleia Legislativa, foi um grande Demolê, o Helbert Sadi. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Convido agora que entrem os membros da Ordem de Molê. Obrigado. Ouviremos, nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouviremos, em pirancas margens plácidas, um povo herói do prato returbante. E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela data, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, rei sonho límpido. A imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e dom colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entra outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Patria amada, Brasil. Deitado eternamente, mesmo desplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda a terra, salve e sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo, ou lá para o que os dentas estrelado. Vem de comer de ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de adora, a própria morte terá morada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Bem, antes de tecer algumas palavras aqui, eu gostaria de destacar a presença muito honrosa de algumas pessoas aqui hoje. Senhora Elisabeth Goldnachem, mãe do Márcio Chen. Falei certo? Goldnachem. Senhora Sandra Regina Miranda de Souza, mãe do Carlos Mourão. Senhora Ruth Feldman, esposa do senhor Ezequiel Feldman. Andréia Vieira, esposa do Diogo Damasceno. Denise de Almeida, tia do Carlos Mourão. Carlos Salles, presidente do Conselho Consultivo. Arrizon Olinto, vice-presidente, alumne Rio de Janeiro. Yuri Seixas, ilustre comendador cavaleiro do Priorado Fraternidade Templária. Pedro Campos, mestre conselheiro regional da 5ª Região. Pedro Negril, presidente do Conselho Consultivo, capítulo Luz do Universo 404. Roberta Alves de Souza, tesoureira do Clube Mães e Amigos 253, capítulo São João 253. Caio Rabelo, mestre conselheiro, capítulo Grão Mestre, Moarcir Arbex, Dinamarco 274. Rodrigo Ferreira Lima, primeiro conselheiro, capítulo Nova Iguaçu 52. Jefferson Fernandes Seixas, grande secretário adjunto para maçônico Grande Oriente do Rio de Janeiro. Davi Salgueiro, mestre conselheiro, capítulo Amor e União 436. Arthur Lima de Souza, mestre conselheiro, capítulo São João 253. Alessandro Campos, presidente do Conselho Consultivo, Conselho São João 253. Ana Clara Expedito, guardiã Betel, filhas de IJó Internacional. Rafael Andrade, presidente do Conselho e membro do Conselho Fiscal. Ezequiel Feldman, sócio-diretor, cultura médica. Maicon da Silva Augusto, assessor de organizações filiadas do Grande Conselho do Estado do Rio de Janeiro. Ana Flávia, representante estadual das filhas de Jó, segunda princesa. Paula Cunha, representante estaduais da filha de Jó, primeira princesa. Cícero Bortoni, grande tesoureiro estadual de MOLÊI. Rodrigo Santana, oficial executivo da segunda região de MOLÊI. João Gabriel, mestre conselheiro da regional de MOLÊI. Queirolaine Cardoso da Silva, filhas de Jó. Betel 13, luz do universo. Fernando José, grande oriente do Rio de Janeiro, de MOLÊI. Aline Vieira. Matheus Perini Costa, de MOLÊI. Da Wilton Cunha, 180, Espírito Santo. Fábio Henrique, de MOLÊI. Edenilton Andrade, mestre maçom, loja Getúlio Vargas. Bem-vindo, meu irmão. Éric Tomás Gomes Veloso. Gabriel Guimarães, capítulo São João 253. Lenerson Lima, de MOLÊI, grande mestre estadual adjunto. Seja muito bem-vindo. André Ferferkorni, amigo do Marcio Schem. Rafael Pereira. Leonardo Mota. Natan Matos, de Oliveira, de MOLÊI. Gabriel Martins, de MOLÊI. Rafael Lara Rodrigues, meu irmão. Adriana Molinário. Cauã Lousada Vieira, de MOLÊI. Marcos Freitas. Valéria Cunha. Matheus Rocha, de MOLÊI. Matheus Viana. Ian Medina. Matilde Iuaínfas. Ruti Kaki Zilberberg. Quero saudar também o meu assessor, Fernando Fernandes. Saudar a Juliene, presidente nacional da juventude do PTB, o meu partido. Presidente estadual da juventude do PTB, meu partido. Monarquista, conservadora. Conosco aqui hoje. Senhoras e senhores, meus sobrinhos, meus irmãos, minhas cunhadas, todos aqui que abrilhantam a noite de hoje. Eu sou um deputado estadual de primeiro mandato. Tive a honra de ter sido, na última eleição, o deputado estadual mais votado do estado do Rio de Janeiro. Tive 140.666 votos. O que traduz a confiança de boa parte da população do eleitorado do Rio de Janeiro. Justamente num momento em que a gente vivia algo que se repete hoje no Brasil, que é essa perspectiva de mudança. Eu costumo dizer, Gabriel, que de 30 em 30 anos, aqueles que são jovens há mais tempo, assim como eu. Diferente de vocês, Demolês, que são jovens há pouco tempo. Mas nós que, em algum momento, nos debruçamos sobre a história do Brasil, sobre o que o Brasil vive, eu tenho dito que o Brasil, mais ou menos, de 30 em 30 anos, passa por uma grande transformação social. O que implica numa mudança de poder, numa mudança de governo, numa mudança de costumes. E isso aconteceu recentemente. Nós fizemos uma ruptura. E eu não estou fazendo aqui nenhum discurso sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista político, partidário, propriamente dizendo. Mas me refiro a um momento que o Brasil resolveu mudar a guinada, dar uma guinada nos rumos da sua história. Isso aconteceu em 2018. Eu sou fruto, e o meu mandato é fruto, dessa guinada histórica do Brasil, Márcio. E hoje nós estamos aqui, numa casa legislativa, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lamento, muito embora esse plenário seja um plenário moderno, um plenário que está no nível da Assembleia Legislativa, e é um dos plenários mais bonitos dos parlamentos do Brasil. Mas, de uma certa forma, guardo uma tristeza de nós não estarmos no histórico Palácio Tiradentes, no histórico Palácio Tiradentes, para homenagear uma instituição histórica como a Ordem de Molay. Então, tenho convicção que, em que pese, não obstante a toda a modernidade desse plenário, e a força institucional de estarmos fazendo essa sessão dentro da Assembleia Legislativa, sede do Parlamento Fluminense, mas, sem dúvida nenhuma, toda a imponência daquele prédio histórico abrilhantaria ainda mais uma noite tão especial como essa. Está lá preservado o nosso prédio histórico, com toda a história que aquele prédio carrega, e que, certamente, eu não poderia deixar de fazer esse comentário, assim como também lamento não estar trajado devidamente à altura, com terno preto, gravata preta, mas isso se deve, todos acompanharam as tragédias de Petrópolis, e eu presido uma comissão aqui na Assembleia Legislativa que justamente cuida do pós-tragédia de Petrópolis. A gente sabe que, há 10 anos atrás, a Serra, no Rio de Janeiro, viveu uma tragédia similar, e o que a gente acompanhou lá foram muitos malfeitos, roubalheira, e a gente não quer que isso se repita. Então, nós estamos vivendo um momento de reconstrução da cidade de Petrópolis, e a comissão tem se debruçado, sobretudo, às segundas-feiras, para tratar desse tema. Na segunda-feira passada, tivemos uma sessão presencial lá na Câmara de Petrópolis, e hoje, mais uma vez, em diligências externas, em reunião por conta disso, e acabei, para que não tivesse prejuízo no nosso horário e respeitar, como manda boa regra as instituições, que nós respeitássemos o horário e respeito a todos os senhores e senhoras que estão conosco hoje, acabei improvisando e vindo direto, por isso peço desculpas e escusas por não estar apropriadamente paramentado. Pois bem, nessas minhas palavras preliminares que eu falo do momento de reconstrução da nossa história, eu não posso ignorar a importância que teve e que tem a maçonaria e a ordem de moleio para a história do Brasil. Na semana passada, eu tive a honra e a oportunidade de fazer parte, de compor essa mesa numa sessão que foi iniciativa do presidente André Siciliano, nosso irmão maçom, em homenagem aos 200 anos do Grande Oriente do Brasil. Eu iniciei no Grande Oriente do Brasil, permaneço numa loja centenária, que é a loja Henrique Valadares, justamente no Grande Oriente do Brasil, e muito me honrou poder fazer parte da mesa em homenagem à maçonaria. Assim como vinha sendo muito cobrado, tanto pelo Fernando quanto pelo Elbert, para que nós realizássemos essa sessão presencial com a ordem de moleio. A ordem de moleio, todos nós e os senhores e senhoras sabem muito melhor do que eu as origens, mas a gente sabe que é um alicerce, um basilar da moral, um basilar da preservação das instituições e mais do que tudo, um basilar da preservação da família. E eu não faço aqui da boca para fora como muitos, algumas vezes, acabam fazendo, mas eu sinceramente acredito no trinômio Deus, Pátria e Família como base da nossa sociedade e que cada vez mais está sendo desrespeitada, aviltada por tantos que estão aí. Não é comum a gente perceber eventos, episódios de absoluta afronta às instituições, de absoluta afronta às famílias, que, mais uma vez, lhes digo, é a base, para mim, no campo pessoal de tudo que sou hoje. Não tenho mais a minha mãe entre nós, não tenho mais meu pai entre nós, a minha família como instituição familiar são os meus filhos e o meu irmão, que é quem está ofertando, o vereador Rogério Amorim, a homenagem hoje, mas respeito às famílias ainda que seja nesses novos modelos que surgem, mas a família como um guardião da nossa sociedade, cada vez mais desrespeitada. E é por isso que eu gostaria de dar o tom dessa noite de hoje como, não só conservador que sou, do resgate às nossas instituições, do respeito às nossas instituições e, sobretudo, me dirijo aos mais novos, às filhas de Jó, aos demolês que estão aqui conosco hoje, que estão demonstrando, fazendo essa instituição continuar de pé, dando honra a essa instituição que muitos já fez pela história, ao lado da maçonaria, pela história do Brasil, mas, mais do que tudo, dizendo que o jovem pensa coisas boas, que o jovem acredita nos valores e que o jovem é e será o futuro do Brasil e vocês não têm ideia do tamanho, do que vocês representam e do que é vocês estarem aqui hoje, paramentados e dando vigor a uma instituição consagrada mundialmente e uma instituição que merece toda a nossa honra, toda a nossa devoção por tudo o que faz como um bastião e um alicerce da moral e dos valores da família, que é o que vai colocar esse Brasil para frente. Além, obviamente, dos valores de patriotismo, dos valores de respeito, que são fundamentais, sempre foram e são fundamentais, sobretudo nos dias de hoje. Então, todo o meu respeito, como disse anteriormente, na semana passada, quando eu tive a honra de compor a mesa e me foi conferida a palavra, eu não abusei do tempo, mas o recado que eu quis passar foi exatamente esse. Eu, em alguns momentos, questionei o papel que, num passado muito recente, a maçonaria passou a protagonizar. e defendo que a maçonaria tem, cada vez mais, que voltar a ter o papel fundamental na nossa história, que foi, por exemplo, em momentos como a libertação dos escravos, a abolição da escravatura, que foi a independência, a nossa independência, foi, agora, num passado recente, a valorização da democracia, momentos cruciais da nossa história, ainda no Brasil Império, depois no Brasil República, todos os grandes momentos de força do nosso país e momentos cruciais da nossa história podem apostar que tinha ali a presença de um homem livre e de bons costumes, e que, sem dúvida nenhuma, isso se traduz também na expressão máxima do patriotismo, da liberdade, em momentos tão duros, e do papel histórico que a Ordem Demolay pode e deve continuar ocupando na nossa história. eu não quero me estender, mas não posso deixar de citar aqui a importância da instituição da Ordem Demolay, o meu máximo respeito pela pela Ordem Demolay e dizer que essa casa sempre estará aberta de portas abertas, tenho e quero fazer aqui um compromisso de ainda esse ano nós celebrarmos uma outra, um outro momento com uma entrega de comendas, com uma entrega de moções, e quero firmar aqui o compromisso com os senhores de nós homenagearmos também as famílias, eu vi a presença aqui de muitas mães de Demolay, estender um pouco mais as filhas de Jó também, que merecem todo o nosso apreço, o nosso carinho, e fazer uma reunião ainda mais ampla com a presença, embora a gente esteja com o auditório repleto, mas fazer uma reunião ainda mais ampla com a presença da maçonaria, de todas as potências, não só do Grande Oriente do Brasil, mas, sobretudo, em reconhecimento desse momento histórico que a gente está vivendo, em respeito e consagração às instituições conservadores que somos, de respeito às instituições, e isso não se mistura com o matiz partidário, com a orientação partidária, mas com respeito às instituições, que é o que a gente deve valorizar. Onde houver um Demolay, haverá respeito ao patriotismo, haverá respeito à ordem e haverá respeito à família. muito boa noite a todos, com muito orgulho, com muito prazer que essa seja a primeira de muitas sessões que a gente faça juntos e que na próxima a gente possa brilhantar ainda mais com entrega de comendas, moções, medalhas, e reconhecer a quem de direito a importância de ser Demolay e a importância da maçonaria e da ordem Demolay para a nossa história e das filhas de Jó, para a nossa história e para a preservação das nossas instituições. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Dando seguimento aqui à nossa cerimônia, anuncio a linda apresentação da cerimônia de luzes com o Denilson Júnior, segundo conselheiro do capítulo de São João. Obrigado. Apagar um pouco o máximo que a gente conseguir aí da iluminação, por favor. Dá para ir mais, não? Então, está bom. São os modelos sobre os quais nós, como Demolays, prometemos basear nossa vida. A primeira vela é o símbolo do amor entre pais e filhos, aquele amor que desistia antes mesmo em nós sermos e que nos acompanha até mesmo além do túmulo. Os sábios chamavam este amor de ágape, amor sem nenhuma outra razão senão a desistir. A segunda vela é o símbolo da reverência por tudo aquilo que é sagrado. Um jovem, atravessando o limiar da ordem Demolay pela primeira vez, expressa uma profunda e permanente fé em um vivo e verdadeiro Deus. Sem estar na abalável fé e a graça de nosso Pai Celestial, nosso trabalho seria em vão. A terceira vela é o símbolo da cortesia, uma cortesia que transita as amizades, os mais velhos e todos os homens. Esta cortesia que traz um sentimento caloroso, um sorriso que torna essa vida mais agradável para o próximo, pois ilumina o caminho diante de nós. A quarta vela no centro de nossas sete representa simbolicamente o companheirismo. Milhões de jovens como nós já se ajoelharam nesse altar simbólico e se dedicaram aos mesmos elevados princípios de boa filiação e de boa cidadania. Enquanto permanecemos fiéis a essas promessas, enquanto existirá a ordem Demolay, seremos um. A quinta vela representa simplesmente a fidelidade. Um Demolay não pode nunca, por um motivo justificado ou não, ser falso em seus votos, suas promessas, seus amigos, seu Deus. Ele é chamado diariamente a defender os preceitos e baluartes da ordem de modo que jamais fale como líder e como homem. A sexta vela é o símbolo da pureza, não a pureza de corpo ao qual todos nós praticamos, mas sim a pureza de pensamentos, palavras e ações. Somente o puro pode o Demolay ser digno representante de nossos ensinamentos. A sétima vela é o símbolo do patriotismo. Talvez nós nunca sejamos chamados a defender a nossa pátria no campo de batalha. Porém, a cada dia nos apresenta novas oportunidades de nos firmarmos como bons e corretos cidadãos a serviço daquela querida bandeira e de nossa reverenciada pátria. Porém, vivemos em uma época turbulenta quando os baluartes da Bíblia, da bandeira nacional dos livros escolares, corre o risco de afundar em meia junho da dúvida e da incerteza. Quando esses sete gloriosos preceitos não foram os mais cobiçados modelos sobre os quais alguém pode basear a sua vida. Quando a confiança, a justiça, a fraternidade não foram consideradas e se nós, como demolês, não permanecemos inabaláveis em defesa e assinamentos de nossa ordem, se não procuramos perpetuá-las em nossas vidas diárias, então, talvez, se as chamas se apagarão, silenciadas nas sombras e a escuridão tomará conta do país. No entanto, cada um de vocês, como demolês, carrega dentro do seu coração uma chama. Se pudermos um farol para guiá-los através da escuridão, se pudermos fazer essa luz brilhar sobre outra pessoa, se pudermos penetrar nas profundezas mais recondas de sua alma e acender sua chama, então, aí reside a finalidade da ordem mole, e aí está sua finalidade de viver. Aplausos quantos anos? Denilson, cadê o Denilson? 14 anos, Denilson. Parabéns, tá? Parabéns. Continue assim. Bem, passo a palavra para o Demolay, meu amigo, meu irmão, o Albert Sadir. Boa noite a todos. Presidente da sessão, deputado Rodrigo Mourinho, irmão maçom, na qual eu saúdo os demais irmãos, sobrinhos, cunhadas, sobrinhas, todo mundo aqui presente. Rodrigo, presidente, gostaria de começar a contar uma história rapidinho do qual a ordem Demolay foi importante na minha vida. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu iniciei na ordem Demolay em 1996, lá no interior do Mato Grosso, em Rondonópolis, e naquela época a gente era estudante e vários amigos eram Demolays, são amigos assim, valorosos que eu tenho até hoje no meu círculo de amizade. São aqueles amigos de infância que estão comigo até hoje, a gente sempre faz encontro, a gente sempre está junto, apesar da distância. em 1999 eu mudei para Goiânia para fazer cursinho pré-vestibular. E um Demolay que me dava carona da casa da minha avó até o centro de Goiânia para estudar. Depois fui morar em Londrina e também convivendo no meio dos Demolays, e quando eu vim para o Rio em 2004, eu vim sozinho, não conhecia ninguém. Quem me acolheu foi a ordem Demolay. Aí eu conheci o Shen, os meninos do capítulo Moacir Alberto de Lamarques, que eu fui mestre-conselheiro. Então a ordem Demolay sempre esteve presente na minha vida nos momentos que eu mais precisei de amizade, de uma família perto. E em 2006, como eu iniciei na maçonaria, uma pessoa vem me falar, então quer dizer que você foi Demolay? Eu falei, não, não, não. Eu sou Demolay. Porque a gente nunca deixa de ser Demolay. Pode estar na maçonaria. A gente pode iniciar na maçonaria, a gente pode calgar os maiores carros que seja possível, mas o Demolay está presente no nosso coração, na nossa amizade, na hora que a gente vê relembrada uma cerimônia das luzes dessas, da qual eu já tive a oportunidade de apresentar também. Então é muito bonito estar aqui, muito bonito presenciar e ver a ordem Demolay. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Muito bom. Nesse momento solene, formalizaremos a entrega das moções de aplausos. Sendo assim, convido o secretário de eventos e ex-grande mestre estadual do Rio de Janeiro, Márcio Schen. Vou passar a palavra para o Márcio. Deixa eu... Espera aí. Vai. Boa noite, deputado. Certíssimo senhor, Rodrigo Amorim. Transmito também nossos agradecimentos ao vereador Rogério Amorim, que hoje otorga essa moção para que a gente possa receber aí da casa. Grande mestre estadual, Diogo Damasceno, mestre conselheiro, Gabriel Dalta. Saúdo também o nosso grande mestre adjunto, Lenison Lima, ao qual saúdo todas as autoridades maçônicas aqui presentes. cumprimento o grande benemérito do clube Montenai, ex-presidente do clube, do conselho do Irativo e do Executivo, por diversas gestões, cumprimento todos os convidados, cunhadas e amigos aqui presentes nessa noite. deputado, para mim, é uma honra estar aqui, uma honra poder ter ajudado a fazer parte desse dia maravilhoso. Em 2019, a gente teve aqui, na casa, aqui não, a gente teve lá na outra alerja, a gente teve a realização do dia de molay. e lá, eu tive a oportunidade de reencontrar meu amigo, o Helbert, que lá, esteve lá, com a gente lá, prestigiando. Ele falou, mas, Cheinho, agora a gente não se via há muito tempo, ele falou, agora eu estou trabalhando aqui na LERJ. Eu disse, que bom, ele me deu o cartão dele. Esse cartão ficou guardado durante esse tempo todo. E agora, eu liguei para ele, dizendo, irmão, eu fui grande mestre na pandemia, eu não consegui fazer nada. Então, a gente aí, tem agora a gestão que o nosso irmão Diogo botou à frente da Secretaria de Eventos para cuidar dos eventos estaduais que a gente conseguiu dar um pontapé inicial. E, assim como ele, também vou contar um pouquinho da minha história, porque cada um que entra para a Ordem Olay tem uma história. e a gente vai aprendendo. E não é à toa que a gente consegue galgar cada vez mais cargos na Ordem Olay, na maçonaria, na vida profana. Hoje, eu sou o presidente do Clube Montesnais, que a propósito deixo aqui fotos abertas aqui para que vocês possam ir, frequentar, fazer algum evento lá. A gente tem aí um salão de 600 metros quadrados. A gente pode estar vendo isso aí mais à frente. e nessa solenidade em homenagem ao Dia de Olay, em especial nesse ano, em particular, nosso fundador, se estivesse vivo aqui no Brasil, quando ele trouxe a Ordem Olay para o Brasil, se ele estivesse vivo, completaria esse ano 100 anos de idade. e a minha função como demoler, como maçom, como homem de bem, reverenciar a memória deste baluarte eterno da nossa querida Ordem. Bem como a dever de todos aqui presentes lembrarmos que Alberto Mansur sempre será e sempre estará nos nossos corações o fundador no Brasil da maior Ordem Juvenil Mundial. Não tenho palavras para agradecer o que ele fez por tantos jovens, inclusive por mim, não diretamente, mas por sua atitude e dedicação. Eu vou traçar um pouquinho na minha trajetória. Eu comecei minha jornada de Amolay em 2001, quando tinha 16 anos de idade, motivado por minha mãe, visto que meu avô era maçom e apesar de ele não conhecer a época a Ordem Olay, ele conversando com o tio Miranda que para mim será eternamente o tio Miranda que a gente inicia a Demolay iniciando a maçonaria, mas tem personalidade de pessoas que a gente tem um carinho afetuoso um pouco maior. E ele falou que o filho dele participava já de uma organização para a maçônica e era a Ordem Olay. E aí eu falei com a minha mãe, a gente conversou e ela achou uma boa que eu entrasse. Aí eu fui para a sindicância, me auditaram, fizeram todas as perguntas e me aceitaram para a Ordem Olay. E de lá eu fui crescendo, fui fazendo. Na época, o nosso irmão Ison deve lembrar, tinha disputa para ser preceptor, para ser o guarda do tempo, o último cargo da porta. então a gente brigava para a gente poder ser um cargo bem pequeno, mas a gente tinha essa sensação de querer fazer. Então era muito bonito quando a gente via um negócio desse e aí a vida acabou indo que eu fundei o capítulo Ávlon, qual pertenço até hoje e a gente segue trabalhando. Mas durante meus anos de demoliativo, eu frequentei muito conclave, hoje chamado de congresso. onde ocorriam as palestras, os eventos regionais, estaduais, eu conheci nesse evento duas grandes figuras memoráveis. Uma foi o próprio Alberto Mansu e trouxe a Ordem Olay para o Brasil, que era uma pessoa humana, tratava todos bem, recebia e falava com todo mundo, um exemplo de pessoa, pois ele me marcou com a frase deixa eles, são só garotos, deixa eles brincarem na hora da reunião onde vão prestar atenção e vão levar a sério. E isso acabou me comovendo de tal maneira que disse, a gente pode fazer, a gente pode ser jovem, mas a gente sabe a nossa hora de respeitar e crescer. Isso daí para mim ficou marcado até os dias de hoje, que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora e a gente tem que fazer da melhor maneira possível. E a outra pessoa, eu não o vi aqui, mas era o único oficial executivo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro chegou a ter um único oficial executivo, que era o nosso irmão Vandinho Carnação dos Santos, atual secretário de Paramaçônicas do GOB Rio de Janeiro. É uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, chama atenção e não na hora precisa chamar atenção, dar conselhos e até hoje apoia a Caldor de Molay. Teve lá na minha legião de honra, lá no Supremo com 33, teve comigo em vários momentos da minha vida quando precisei, quando eu fui grande mestre e estava lá para me apoiar. Então, assim, ele para mim é uma pessoa ímpar e gratidão é uma palavra que a gente aprende a gente aprende a agradecer, a gente aprende a dar valor a essas pessoas que nos apoiam. E aí eu pude contar sempre com a presença dele. depois, quando eu atingi a maioridade, ou seja, passei dos 21 anos, eu tive diversos bons exemplos, diversos grandes mestres e hoje agradeço a cada um deles pelo aprendizado. Eu acabei passando pelos carros de tesoureiro estadual, passei para secretário para secretário de eventos, secretário de legislação, passei por presidente da LUMNI por dois anos, presidente do conselho construtivo, fui membro da Comissão Nacional de Legislação Brasil, fui secretário estadual, oficial executivo, grande mestre adjunto e recentemente, depois da unificação, no meio da pandemia, eu assumo o cargo de grande mestre. Olha o desafio. Mas, a gente aqui não deixa cair a peteca e a gente vai enfrentar. Chegar a esse cargo da maior liderança do Estado não foi fácil. enfrentamos diversos obstáculos, mas os obstáculos são parte da vida, são parte onde a gente tem que se autodesafiar, ver até onde nossas possibilidades criam soluções para que a gente possa gerenciar conflitos e mediá-los. E assim a gente faz diariamente. Eu faço tanto na Ordem Moley quanto no Clube Montenari e além da vida normal. E eu aprendi muito com meus antecessores. Isso facilitou muito conduzir de uma forma harmoniosa e serena. Apesar de noites sem dormir, reuniões online diariamente, porque todo mundo quis fazer reunião online. E no meio dessa pandemia a gente acabou com as flexibilizações da regra da pandemia e a gente fez eventos. E eventos estaduais onde foram 60 pessoas, 80 pessoas, um salão grande, com todas as regras da pandemia. A gente começou a unir o Estado. Então, eu consegui, durante o legado da minha gestão, conseguir evitar que o Estado saísse do prumo. A gente conseguiu manter o Estado forte e unido dentro da pandemia. e quando saí agora em agosto do ano passado, deixei um legado com muita galhardia e uma ordem promissora e salutar nas mãos do meu querido grande mestre Diogo Namaceno e tem conduzido até agora um brilhantismo também, com serenidade, toda a ordem do Estado fluminense. Aprendi ainda que os princípios da virtude do Demolay ultrapassam a sala de reuniões. Ele leva no seu ímpeto a chama do companheirismo de um verdadeiro irmão. Não é à toa no Brasil que temos 42 anos ininterruptos de milhares de jovens. Não são 100 jovens, não são mil jovens, são milhares, somos já mais de 153 mil jovens iniciados na ordem do Demolay desde antes de desde 1985 quando Alberto Mansur trouxe para cá. E hoje eles têm essa oportunidade de participar dessa gigantesca família. Como o nosso irmão Everton falou, a gente se sente acolhido à ordem do Demolay e torna-se parte da nossa família. E aí a gente começa a aprender a liderar criar ambições mas ambições de que sentido? Um sentido bom da obstinação para conseguir um determinado propósito a vontade de alcançar o sucesso isso é importantíssimo para que a gente possa crescer a gente traçar uma meta e lá focar nela e cumprir. Isso engrandece a gente faz com que a gente faça. Apesar dos obstáculos nós devemos sempre perseverar nunca desistir. Aí a gente consegue chegar aos postos e permitem desenvolver com sabedoria o melhor para o coletivo não pensando só no seu pessoal. e assim a gente passa de geração em geração os preceitos positivos da ordem. Posso citar aqui o Piquet Avot que é a ética do judaísmo onde Moisés recebeu os mandamentos oralizados escritos no Montesnai e transmitiu a Josué Josué aos profetas e os profetas transmitiram aos homens e analogamente podemos dizer que o mundo apoia-se sobre três coisas o estudo o serviço a Deus e os atos de bondade assim temos o dever de transmitir os valores e princípios que a gente aprende e conclamo a essas novas gerações a cada demolê ativo aqui presente hoje e a quem também não esteve presente porque é a nossa obrigação transmitir que se mantenham inabaláveis com a chama cinza de honrarem o que os seus antecessores fizeram e fazerem ainda melhor e temos assim eternamente os ideais da Ordem Molay então deputado a família ela é muito concisa para que a gente faça nosso lar nosso trabalho nosso pilar de sustentação a Ordem Molay é uma gigante família mas a nossa família de sangue que vê a gente passar por diversas situações essa sim também precisa ser exaltada então por fim eu não posso me furtar de agradecer a todos que contribuíram na minha vida de Molay eu vou me privar de citar nomes porque eu vou esquecer aqui eu fiz grandes amigos na Ordem Molay amigos que quando eu precisei eu liguei e fui atendido e não foram poucas vezes e até hoje a gente continua assim mas o pilar mais importante é a família que sofre com a gente vibra junto está sempre ao meu lado dando força incentivando em especial a minha querida mãe que nunca esmoreceu diante de tantas emoções e desafios a ela e a ela eu devo publicamente o meu muito obrigado boa noite a todos bem vou passar agradecer parabéns pelas palavras Marcio parabéns pela tua trajetória pelo teu exemplo de vida e caráter como homem que você representa na sociedade muito feliz saber que você está à frente à presidência do Monte Sinai que eu tenho muito carinho muito obrigado muita gratidão pela tua presença hoje pela possibilidade de entregar essa moção eu vou passar a palavra para os demais agraciados e no final a gente faz uma entrega ali embaixo para a fotografia sair melhor vou passar a palavra para o secretário nacional da associação cultural Demolay Brasil Carlos Alberto Mourão de Souza Filho Boa noite a todos deputado Rodrigo Amorim pessoa da qual eu saúdo todas as autoridades demolês e maçônicas aqui presente pessoa a qual também gostaria de agradecer por esse dia incrível que está nos proporcionando agradecer ao PTB por abrir esse espaço para a juventude essa casa da democracia fica muito bem repleta de jovens porque é nos momentos de crise qual a gente está vendo experimentando no mundo depois de um longo período de paz é que quando aperta a juventude é chamada a defender a soberania garantir sobrevivência à pátria e na cerimônia das luzes a gente diz que podemos ser chamados a esse ato heróico e ver que enfim vidas estão se perdendo independente de lado de ideologia jovens hoje estão morrendo em campos de batalha e ver uma e podermos congregar aqui na Casa da Democracia do Estado do Rio de Janeiro com jovens é motivo de muita felicidade não posso falar mais ser melhor nas minhas palavras do que foi o irmão Márcio Chen do que foi o nosso irmão Sadi o relato deles é muito importante porque não é envaidecido que a gente conta a nossa trajetória as nossas histórias mas é para servir de farol para esses meninos e para que eles vejam que o que a Ordem Demolay pode proporcionar eu sou muito grato à Ordem Demolay porque ela me deu tudo que eu tenho hoje minha família eu conheci minha mulher na Ordem Demolay meus amigos eu conheci na Ordem Demolay meus sócios Rafael Leonardo eu conheci na Ordem Demolay é um ambiente que se hoje a gente é é farta né a comunicação a facilidade todo mundo tem mais de mil amigos nas redes sociais na Ordem Demolay a gente faz amizades valorosas na maçonaria a gente faz amizades de qualidade então quantidade às vezes não é suficiente a gente pode ter mil dez mil trinta mil seguidores e ser solitário mas eu tenho certeza que todo jovem Demolay frequente ativo ele pode ter dez quinze vinte ali no capítulo e ele nunca vai se sentir solitário porque foi nos momentos de dificuldade da minha vida perdi meu pai quando ainda era Demolay ativo que eu me senti abraçado pela Ordem e por isso todas as homenagens que a gente recebe no caminho as honrarias pra mim são todas necessárias a gratidão que eu tenho pela Ordem Demolay é muito maior do que qualquer comenda qualquer medalha qualquer enfim cerimônia que a gente possa receber eu não vou me alongar muito pra quem não me conhece eu sou secretário atual da nossa associação Demolay Brasil que foi uma associação criada pra preservar a história do nosso querido tio Alberto Mansu e do legado que ele nos deixou então como nosso irmão Marcelo nos lembrou que hoje se vivo completaria hoje não mas esse ano teria completado cem anos gostaria só de dedicar na figura dedicar essa cerimônia ao nosso fundador Alberto Mansu só isso neste momento passo a palavra ao Gabriel Data mestre conselheiro estadual para que faça uso da palavra também seja muito bem vindo excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim que preside esta homenagem e pelo qual saúdo todas as autoridades e servidores públicos aqui presentes meu irmão e tio Diogo Namaceno grande mestre estadual do Rio de Janeiro meu irmão e tio Lenerson Lima grande mestre estadual adjunto do Rio de Janeiro tio Fernando Lima secretário de paramaçônicas do Grande Oriente do Rio de Janeiro tio Jefferson Seixas secretário de paramaçônicas adjunto do Grande Oriente do Rio de Janeiro e tio Francisco Salgueiro secretário de secretário adjunto de paramaçônicas do Grande Oriente do Brasil na figura de quem eu saúdo todos os tios maçons aqui presentes minha prima minha prima Paula Cunha na figura de quem eu saúdo todas as primas filhas de jovem presentes e principalmente meus irmãos de uma lei boa noite bem meu nome é Gabriel Dauta atualmente estou como médico-conselheiro estadual no estado do Rio de Janeiro e para mim eu tenho a honra de representar todos os demolês ativos do meu estado nessa seção solene primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que essa casa legislativa está nos dando para fazer essa comemoração hoje celebramos por meio dessa seção solene o dia demolê mais do que uma comemoração hoje é um momento para refletirmos sobre a ordem e mostrarmos para todos os homens que nossas cerimônias não são apenas fórmulas vazias mas que estamos verdadeiramente dedicados a princípios propósitos e ideais dignos para melhoria mútua de nossa sociedade antes de mais nada é necessário desmistificar o propósito da ordem mole a ordem foi fundada há 103 anos na cidade de Kansas City há 42 anos o tio Alberto Mansur trouxe ela para o território brasileiro a partir da fundação no capítulo Rio de Janeiro número 001 apesar de todas as mudanças sociais e tecnológicas que ocorridas durante os anos de existência da ordem ela segue inabalável em seu principal propósito criar cidadãos exemplares e grandes lideranças para todas as esferas da nossa sociedade essas são as lideranças que tem a capacidade de mudar o mundo a partir da aplicação dos nossos ensinamentos nas suas vidas diárias a história e os avanços da ordem de mole provam que o sonho de homens visionários nunca tem fim e que Frank Shermanland e Alberto Mansur estavam certos quando decidiram dedicar seu tempo e seus esforços para gerações futuras esse é o exemplo que vem sendo seguido por uma centena de tios maçons e irmãos de mole ao longo dos anos que trabalham para que esse sonho hoje se mantenha de pé é inegável dizer que o mundo sofreu muitas mudanças desde a fundação da ordem de mole mas seu propósito segue o mesmo Frank Shermanland certa vez disse que a única maneira da ordem de mole prosperar com o decorrer dos anos seria se adaptando às gerações e aos dias atuais hoje cada um de nós exercendo nosso protagonismo carrega como missão permitir que a chama desse sonho continue inflamando forte evitando envidando o máximo dos nossos esforços para que a ordem possa mais uma vez se renovar através das gerações dos tempos atuais permitindo sua perpetuação para que as gerações futuras possam ter os mesmos benefícios as mesmas experiências e os mesmos ensinamentos que nos foi oferecido por esta ordem nossa sociedade nos dias de hoje passa por uma época turbulenta e nós como de mole enfrentamos desafios similares ao do mártir Jacques de mole que se deparou no século XIV não no contexto histórico mas no contexto filosófico novamente a história nos chama para fazermos a diferença com nossas ações as lições que aprendemos em nossa instituição são extremamente importantes e necessárias e eu tenho certeza eu tenho certeza que a partir dessas lições a partir de cada ensinamento dessa ordem cada jovem de mole aqui presente tem a capacidade de mudar o mundo e melhorar daqui a alguns anos daqui a alguns anos cada um de nós já terá alcançado sua maioridade e será nosso trabalho trabalhar pela ordem mole para que as próximas gerações para que os nossos filhos para que os nossos netos não tenham que passar pelos mesmos desafios pelas mesmas injustiças que a história nos mostra que cada um de vocês aqui presente tenha diante de você a figura heróica do mártir Jacques de Molay que sob nenhuma circunstância traiu seus princípios e a confiança nele depositada no dia de hoje como já foi citado pelo nosso tio Márcio Chen a ordem mole tem um grande potencial e isso se dá por conta da unificação e por conta do cenário atual em que vivemos eu acredito que hoje podemos chegar ao nosso ápice pela primeira vez no século a ordem mole trabalha em harmonia e é neste momento que temos que mostrar para todas as pessoas o trabalho que podemos fazer para que só assim todos possam entender a diferença que a ordem mole pode fazer no mundo bem como todas as instituições paramaçônicas causam um grande impacto no mundo e na sociedade em si esses meninos hoje que estão aqui presentes de capa serão nossos juízes nossos promotores nossos advogados nossos professores e psicólogos da manhã eu recomendo para todos os presentes aqui que não são demolês acompanharem o trabalho de cada um deles porque eu tenho a confiança que cada demolê aqui presente a partir de suas atitudes extraordinárias e pelos princípios que eu sei que cada um deles acredita pode causar uma grande mudança uma grande melhora para todas as pessoas que estão ao seu redor vão se mostrar no dia a dia verdadeiras lideranças o líder não é só aquele que está à frente do grupo que usa um colar ou que tem algum título o líder é aquele que se preocupa com o seu grupo que tem a ambição de ver todos ao seu lado melhorarem darem seu melhor e alcançarem seu verdadeiro potencial enquanto eles estão trabalhando em conjunto trabalhem sempre meus irmãos para que em seus capítulos em seus priorados nas suas casas nos seus grupos de amigos nós estejamos sempre formando líderes para amanhã porque era isso que nossa sociedade hoje precisa a maior honra que uma lei pode receber é ser reconhecido por aqueles que estão ao seu lado não apenas por suas palavras porque é fácil falar palavras bonitas mas pelos seus atos e isso verdadeiramente mostrarão quem eles são no dia a dia façam a diferença que hoje a sociedade precisa hoje temos algumas figuras aqui presentes em nossa mesa que já escreveram a história da ordem à lei nas suas vidas agora cabe a cada um de nós aqui presentes fazer o mesmo para que cada pai e mãe de nossa pátria possam ver um demoler e falar eu quero apresentar o meu filho para essa ordem na confiança de que isso irá melhorar ele como pessoa que isso irá melhorar a nossa sociedade e que isso vai fazer realmente vai trazer realmente uma grande melhora para a nossa sociedade nas palavras do nosso fundador Frank Schermanland se trabalharmos sobre o mármore um dia ele acabará se trabalharmos sobre o metal um dia o tempo consumirá se erguermos templos um dia se tornará um pó mas se trabalharmos sobre almas jovens e mortais se nós as incubirmos com princípios do justo temor ao criador e amor à humanidade daqui a 100 anos pouco importará o quanto tenhamos em nossa conta bancária que tipo de casa carro ou palácio nós podemos possuir mas o mundo ele pode ser diferente porque talvez cada um de nós pode ter feito uma diferença significante na vida de cada um desses jovens é boa noite a todos e muito obrigado depois dessas palavras a gente consegue entender qual a importância da ordem demoler e qual a importância da gente fazer uma sessão como essa pensando no futuro desse país bem passo a palavra ao meu irmão que está à frente do grão mestrado aqui no Rio de Janeiro o grão mestrado estadual ao grande mestre Diogo Silva Damasceno primeiramente boa noite a todos meu irmão e querido Rodrigo Amorim deputado dessa casa que preside essa sessão do qual saúdo todos os servidores públicos aqui presentes e demais autoridades minha diretoria executiva meu irmão Lênas grande mestre estadual adjunto meu irmão Brendon grande orador estadual meu irmão Cícero grande tesoureiro estadual que aqui preside do qual saúdo todos os maçons e sobrinhos de Amolês minha sobrinha Paula Cunha primeira princesa jurisdicional da Chiria de Jó do qual saúdo todas as sobrinhas presentes minha amada esposa Andréia Vieira do qual saúdo todos os convidados e cunhadas aqui presentes meu irmão Rodrigo já estou aprendendo a ser o último a falar tudo que a gente escreve já foram ditos então é uma dádiva que o grande mestre acaba aprendendo mas não posso deixar passar meus antecessores que hoje estão aqui presentes meu irmão Márcio Schem ex-grande mestre meu irmão Salgueiro também ex-grande mestre dessa querida ordem no estado do Rio de Janeiro por qual eu tenho a honra de estar exercendo hoje o cargo de grande mestre pelos quais ambos passaram com excelência então vamos falar um pouco da nossa querida ordem como já foi dito é uma ordem centenária do qual foi criada em 24 de março de 1919 em Kansas City nos Estados Unidos pelo maçom Frank Sherman com o intuito de ajudar os jovens que ficavam sozinhos em casa sozinhos e por muitas das vezes em sua maior o jovem que foi acolhido era um órfão de guerra porque quando a ordem de Amolês surgiu nós estávamos em plena primeira guerra mundial então muitos pais foram à frente de batalha e não voltaram e a ordem de Amolês acolheu esses jovens órfãos da guerra que afetou muito o nosso mundo essa ordem teria o objetivo de criar bons cidadãos que respeitavam as leis e convívio em harmonia com a sociedade que auxiliam o próximo e suas necessidades básicas educacionais que por meio do exemplo sirvam como modelo como já foi dito pelos irmãos a ser seguido por todos os jovens ou nas palavras do primeiro diácono em nossas cerimônias o grande objetivo de nossa ordem é ensinar e praticar as virtudes que nos levam a uma vida pura reta patriótica e reverente com a melhor preparação para a maioridade da qual nos aproximamos nós procuramos sinceramente ser melhores filhos melhores irmãos melhores amigos para que ao chegarmos aos anos da maioridade possamos ser bons homens bons pais e bons filhos uma ordem para jovens com tantas virtudes grandiosas fez com que um maçom visionário fosse até os Estados Unidos conhecer a tão ordem que ele viu numa reportagem num jornal maçônico e ele falou não tenho que ir lá conhecer tenho que trazer essa ordem para o Brasil e lá foi o nosso tio e querido amado tio Alberto Mansur conhecer essa grandiosa ordem nos Estados Unidos voltando de lá assim que ele pisou em solo brasileiro meu irmão ele procurou todas as potências maçônicas e falou tenho uma ordem incrível para estar lá e salvar os jovens aqui do estado do Rio de Janeiro e não porque no Brasil todo e assim ele percorreu com diversos irmãos que hoje aqui estão presentes nosso irmão Alex Sander é um deles percorreu o Brasil inteiro instalando capítulos demolês para ajudar jovens hoje são mais de 1.200 capítulos espalhados pelo Brasil todo em todos os 27 estados do nosso país agradeço ao tio Alberto Mansur a toda oportunidade por quê me faz lembrar uma semana antes de eu entrar nessa grandiosa ordem onde morava numa cidade no interior aqui em Rio Claro capítulo Leodade Luz patrocinado pela loja maçônica Leodade Luz meus avós eram ministros da igreja católica meus pais devotos assidos eu também frequentador assido da igreja católica cercaram a minha mãe minha mãe era funcionária pública da prefeitura nos corredores da prefeitura e falaram Beatriz como você vai deixar teu filho entrar naquela ordem ordem dos maçons criadores de satã isso não foi diferente fui visitar meus avós e lá estavam os ministros e o padre da igreja católica de minha cidade reunido com meus avós na sala dizendo dona Thaíde seu Geraldo como vocês vão deixar o neto de vocês entrar naquela instituição e ambos graças a Deus com a sabedoria deles meu neto ou meu filho ele sabe o que está fazendo são amigos que ele traz desde a infância que estão lhe convidando e eu tenho certeza que se for algo de ruim ele não ficará e assim já se passaram 20 anos estou aqui hoje como grande mestre dessa grande instituição me arrependo? não me arrependo tudo isso aqui me faz simplesmente dizer a todos vocês que apenas eu não me arrependo de ter entrado nessa instituição não me arrependo de evidenciar o melhor dos meus esforços em ser um melhor filho de retribuir todo o amor dedicado pelos meus pais como diz a nossa primeira vela não me arrependo de ser leal a minha pátria e obedecer as suas leis seus estados e suas cidades se todos que não convivem a ordem de molei pôs de perceber na hora do hino nacional todos a bandeira está lá o plenário está aqui mas todos viraram para a nossa querida bandeira porque o verdadeiro de molei ele reverencia a sua pátria então ele canta o hino nacional de frente e na posição de sentido para a sua pátria por isso eu não me arrependo não me arrependo de me empenhar em defender a liberdade civil e religiosa política e intelectual não me arrependo de me empenhar pela manutenção das escolas públicas e na luta constante contra o analfabetismo não me arrependo de continuar a ser leal a todos os irmãos dessa grandiosa ordem e que continuarei ajudá-los em seus momentos de tristeza dificuldade e necessidade como eu digo a todos quando estamos em evento o GCE está de portas abertas para vocês eu estou aqui a trabalho para vocês se hoje eu estou o grande mestre porque fui eleito por vocês e hoje eu aceitei trabalhar por vocês então vocês podem me ligar 24 horas que eu atendo vocês não me arrependo de honrar todas as mulheres e fazer tudo que estiver ao meu alcance para que não seja prejudicada a mãe ou a irmã de um membro da ordem de Amolê não me arrependo de ser tolerante em minhas decisões e de sempre dar o direito a dúvida não me arrependo de ter sido mestre conselheiro por duas vezes no meu capítulo de ter sido mestre conselheiro regional por dois mandatos seguidos em minha região de ter sido oficial executivo e liderança adulta em minha região no estado do Rio de Janeiro que é a sétima região a região do Médio Paraíba e da Costa Verde não me arrependo de ter sido o grande mestre junto junto com o meu grande mestre Marcio Chen e não me arrependo hoje de ter aceitado ser o grande mestre de vocês não me arrependo de fazer parte da maior organização juvenil do mundo onde já iniciaram mais de 5 milhões de jovens nessas chileiras onde mais de 5 milhões de jovens ajoelharam diante desse altar e fizeram juramentos e por fim tenho orgulho aqui meu irmão Rodrigo Amorim de dizer eu sou um Demolay muito obrigado meu irmão pois não meu irmão a gente queria fazer homenagem entregar um diploma a um irmão querido que está aqui nessa bancada se você me permite então eu gostaria de pedir ao irmão Marcio Chen também que se levantasse a Ordemolay ela quer agradecer um grande irmão o GCR que é o grande conselho do estado do Rio de Janeiro tem o prazer de ortogar esse diploma em agradecimento aos relevantes serviços prestados à Ordemolay do estado do Rio de Janeiro ao nosso irmão Albert Sadi nosso muito obrigado meu irmão por essa pessoa e dedicada pela causa da Ordemolay eu vou convidar todos os agraciados para que a gente desça porque é melhor para fotografar e a gente faz a entrega lá embaixo e faz a entrega também do diploma do meu irmão Albert vamos descer então depois a gente retorna o o E aí Alô Usando a prerrogativa de irmão mais velho Eu convoquei aqui o meu irmão Secretário de Estado de Defesa do Consumidor Vereador Rogério Amorim Quem está entregando as moções Que estava em um compromisso com o governador E veio para cá Então, anunciar a presença do Rogério aí Muito obrigado, Rogério, pela presença Bem Fazer a entrega Primeiro do nosso aclamado irmão Marcio Chen Mais uma vez te parabenizar Não só pelas palavras Mas por tudo que Vem para cá Por tudo que você representa para a ordem E para a nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro Te entregar aqui Em nome do povo do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro Essa moção Vem para cá, Rogério Rogério é o autor da moção Ainda como vereador Assumiu a secretaria há pouco mais de um mês Mas ainda como vereador Então entregar as tuas mãos aqui Em nome da cidade do Rio de Janeiro O reconhecimento Por toda a tua história E toda a tua trajetória Chamar o Carlos Alberto Vem para cá Agradecer tuas palavras também Carlos Alberto Sobretudo Da participação Do jovem como cidadão E como transformador Indispensável para o futuro do Brasil Também em nome Aqui da cidade do Rio de Janeiro De passar essa moção E agradecer mais uma vez a tua presença Aplausos 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 João Gabriel Quantos anos, João? 18 anos Tudo que você falou ali Tudo que você representa Você representar todos Os demolês aqui presentes Que você continue No caminho certo Você vai muito longe Obrigado, tá? Então em nome aí da cidade do Rio de Janeiro De passar essa moção Que seja a primeira de muitas Da sua vida Não sei se Foi homenageado por outras câmaras legislativas Mas que seja A primeira de muitas Que você possa voltar aqui Na Assembleia Legislativa Com a gente outra vez Obrigado Passar para o meu irmão Grão-mestre Diogo Damasceno Obrigado 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 Fazer a foto de todos O Herbert também Vem para cá Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto